A comida não para, a comida não para, todo momento traz comida, todo momento, o cara, o cara acho que já provou mais de 10, 10 paladares diferentes, salve seres humanos, tudo bem com vocês, eu estou de boa, e sejam bem-vindos a mais um vídeo, aqui no canal, o vídeo de hoje começa com, tacando aquele vosso like, especial, maroto, muito gostoso, no início do vídeo, para fortalecer o Manubu, e não te esqueça a família, ó, vamos fechar este ano, com 70 mil inscritos, eu conto com a ajuda de todos vocês, família, vamos dar aquela inscrição e compartilhar este vídeo para mais pessoas, uma das coisas que me impressiona no Brasil, quando o assunto é, ó, comida, eu gosto bastante de apreciar o churrasco brasileiro, Hoje nós vamos ver o Gaba, que levou um amigo gringo, um amigo estrangeiro, nesse caso, para provar o churrasco brasileiro, pela primeira vez, vamos ver o que aconteceu neste vídeo, se é mais de longas, bora para o vídeo, que deve ser muito, mas muito, ó, interessante! Eu vou falar de primeira família que, eu nunca comi, carne de vaca, nem carne bovina, em churrasco, como aquela, a única vez que eu comi, era meio que durinha, e não era aquilo de ficar no ponto, não, comi lá em casa, os meus avôs lá no interior, e não é essas coisinhas, e foi uma única vez que eu comi, carne bovina, mesmo no churrasco, Aqui é tão raro, raro, raro mesmo, de comer carne bovina no churrasco O brasileiro, o japonês Bom dia, Sunshine! Hoje, um dia especial! Estamos com o George, diretamente do Japão Eu não admiro muito, porque ele faz conteúdo para o Food Insider, ele faz o conteúdo, ele é o host do Japão Do Food Insider, que é um canal que eu gosto muito Primeira vez dele num rodízio de churrasco, à vontade, gostoso, com queijo, com todas as opções que tiver direito, e depois uma palhinha do sushi que tem churrascaria, que é o sushi com morango Se vocês gostarem desse vídeo, vamos comer sushi de verdade com o George Você quer barbeque no almoço e diner, vamos comer sushi real? Obrigado, George! Muito obrigado! Muito obrigado! Eu gosto bastante de ouvir o inglês dos gringos O inglês dele é muito, muito perfeito, hein? Obrigado! 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 O cara já falou obrigado! Vim apaixonado por comer ali, hein? Uuuuuuuu! Nossa! Aquele queijo ali que eu vejo nos desenhos animados, eu vi ali! Eu vejo sempre no Toy Jerry, hein? Cara, eu ia gravar o buffet com o George, mas o George não quer comer nada no buffet, mano Ele falou, mano, tem mais de 20 tipos de carne aqui, eu quero comer as carnes, eu quero ficar comendo buffet Mas como sempre, vocês gostam Bifezinho pra vocês, viagem Aí aqui já vem a sequência de queijo, né? Gorgonzola, fera Queijo gorgonzola Aí aqui, temos aqui tomatinho Tanta variedade, hein? Marisco bonito, Vim, você quer que eu já pegue pra tu pagar na tia? Não, pode pegar, pegar um lá em que eu como Aí, o negócio que eu mais quero é ver ele comendo ali, ó Sushizinho daqui, ó, mano Sabe quem vai comer também, mano? Nossa, eu gostei daquela salada que eu vi ali, hein? Como eu estou seguindo uma vida saudável, mano Beterraba, né, mano? Beterraba, apertar um pouco aqui na salada Beterraba Acho que é isso, né? Vamos ver agora a reação dele com as carnes A parte que eu estou mais ansioso é isso aqui, ó, de sobremesa do avião Será que ele vai gostar? Nossa, os sushis, variedades de sushi Eu nunca provei o sushi, não Mas fala o quê? É peixe cru, né? É a parte ao redor Já vi que é arroz, meu Vai amar! Ele é um japonês, né? De onde vem o tal sushi Mas nunca comeu o sushi de morango O brasileiro, ó, tá com as coisinhas de tudo lá, hein? Não faça isso Não faça açúcar no sushi Não faça açúcar no sushi Não faça açúcar no sushi O quê? Você conhece esse? Ah, é um pouco mais açúcar É Não é muito açúcar Não, não é muito açúcar Você vai tentar essa? Claro, por que não? Mas você nunca... Eu nunca vi algo assim no Japão Não Nunca É isso que eu quero Experiências novas Ainda vamos ter o George comendo hoje o sushi de churrascaria Você acha que ele vai curtir? O de pimenta, biquinho, de morango? Ele tá ansioso, né? Primeiro os carnes, né? Vamos dar o melhor pra ele, pra ele experimentar Vamos ver Eu nesse lugar assim, eu saio, ó É tão focado no inglês Cheio, cheio saço, hein? Mas tô ansioso pra ver você se desenrolando com o George aí, né? Oh, pô Vamos falar várias palavras Yay Nossa É rosbifo Rosbifo você pode encontrar no Japão Eu acho que a salsa aqui é a chimichurri, provavelmente Mas eu gosto da salsa Você gosta? A carne 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 Eu acho que meu paracardo Até que eu for a comer esse tipo de comida aqui Vai ficar tipo Nossa! Que que tá fazendo aí, Bento? Só naturalmente Ok Ok Essa é a melhor Essa é a melhor Essa é a melhor Quem deve estar muito feliz nesse momento é o editor É, porque vai ter que colocar a legenda, né? Mas ainda não comeu nada No primeiro vídeo do canal Vai ter legenda George sabe poucas palavras em português Obrigado é uma das que ele sabe Quantas palavras você sabe em português? 5 palavras 5 palavras Obrigado Obrigado Amigo De nada Delicioso O que quer dizer? Amigo é delicioso Porra lá, mano Porra lá Bora lá Bora lá Bora lá É let's go É let's go Quantos tu sabe em japonês? Arigato Obrigado Eu gostei mais também, né? Arigato gozei mais Arigato gozaimasu Arigato gozaimasu Arigato Sayonara Antes de começar a comer Qual? Itadakimasu Você conhece a palavra Itadakimasu Itadakimasu Isso significa, tipo, vamos comer Vamos comer Obrigado pela comida Obrigado pela comida Obrigado pela comida Qual é a palavra? Itadakimasu Itadakimasu Obrigado pela comida Itadakimasu Dragon Ball Dragon Ball Dragon Ball Dragon Ball é muito bom Por favor A carne de ave é meio suculenta A carne de ave é meio suculenta Churashi que é assim Você quer churashi? Ou você gosta? Rar Sim, eu gosto Eu gosto Eu gosto Ok É meio raro É meio raro Ok Pode colocar Pode cortar até mais O que é isso? É um salário Isso é o que eu disse Isso é o que eu disse Isso é o que você disse Nós começamos com o que eu disse Isso é incrível Perfeito Pode colocar mais Isso é muito bom Oh my god Quanto da carne é essa? Obrigado, irmão É um molinho É um molinho Sim, por favor Veja o cara falando Olha pra isso Primeira impressão do Jorge É incrível E ele é bem divertido Estou com os meus primeiros Vamos ver a sua primeira vez Sim Vamos juntos Itadakimasu É, Itadakimasu Vamos Será que é bom? É muito bom É muito bom Gostou O cara fala que é bom Hummm Olha É tão tender E corta Hummm Legal Começamos com uma carne muito boa É Parece bom E olha o ponto dessa carne Mia Viu bonitinho? Linda É, aqui a moçambique Muitas das vezes Quando vem uma carne assim As pessoas vão falar Hummm Esse negócio tá bem cru, hein? Se vocês colocaram aqui Eu vou mostrar meus pais Os meus pais vão falar Hummm, Bento, Bento do céu Esse negócio aí Precisa passar mais um pouco na brasa Mordurona, né? É uma grande gordura Aqui Sim, tem uma grande gordura Aqui Hummm Fat steak É muito bom Oh, sim Wow Isso é muito bom Oh, meu Deus É tão tender E tem uma gordura 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 E é a minha primeira vez que eu tento Rascar com um pouco de sozinha Hummm E vai bem Perfeito Você gostou? Eu gostei, eu gostei Eu adoro, cara Oh, sim É muito bom Hummm Vamos lá aqui o moranguinho, né? Mas acabou de passar torresmo de rolo Vamos ver se o cara consegue voltar Você tentou torresmo? Torresmo Torresmo Você sabe o que é isso? Não Agora um pedacinho do Jorge Nossa, mano É tanta variedade, mas você sempre Só colocarem em mente que é carne bofina Mas tanta variedade Ok Molho de hortelã Molho de hortelã Molho de hortelã Molho de hortelã Em sua vida? No Brasil? Ah, mas não no Brasil Não no Brasil Paleta de cordeiro com molho de hortelã É uma carne que provavelmente ele já deve ter provado Mas eles não fazem normalmente na churrasqueira lá nas gringas, né? Eles fazem meio que no sous vide Não é na churrasqueira Hummm Eu acho que vai ser uma experiência legal Só vai ser interessante pra ele Você já provou isso no barbecue? Ou só no sous vide? Ou algo assim? Lame? Sim No Brasil? Não, no mundo No mundo, no Japão, sim Um tipo de barbecue Barbecue? Ok Ok Nossa Essas carnes aí, meu tio Ah É a minha primeira vez que treinando lame no Brasil Com esse tipo de... Bézol Bézol sauce O que é Bézol? Bézol é tipo um tipo de vegetal Você quer um pão? Ele gosta de pão? Ele gosta de pão? Ele gosta de pão? Oh, eu vou provar Eu vou provar, por favor Pão diário O Jorge é que nem... Eu estaria a comer muita coisa, hein? O Jorge é que nem... Eu estaria a comer muita coisa, hein? Ah, eu não acho assim Não? Meu Deus Esse é dos meus, gente Primeiro que eu estou provando lame no Brasil Itadakimasu Itadakimasu Surpreendeu Sem esqueceram que ele falou que ele é um... Ele é bem... tipo experiente, é um perito, né? É um perito nessas coisas de comida, não comida Então se ele gosta, significa que a comida está boa Como você disse, é bem suco É bem bom É bem bom Ele tem, sabe... Um, 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 um... Um, 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 um... Um, 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 um... Uma das coisas mais gostosas do Matuto é o Cordeiro O bagulho está muito suculente, muito molhado Ok E o sabor fantástico Então eu vou provar esse garlic Itadakimasu E ele não poupa É que não poupa É que não poupa É muito bom, hein? Eu gosto de ter o... O coração do chão Com a brada de arroz É muito bom É muito bom É Como eu disse, eu amo arroz Então... Quando você tem arroz Família, eu acho que vocês percebem que Pra mim, a maioria das coisas que eles falam É bem novidade Até os nomes Pão de alho Eu nunca imaginei Então é muita coisa que pra mim É bem diferenciado Vocês já sabem Para qualquer coisa Eu amo Aqui é essa frase Por favor É verdade É muito bom É muito bom É tipo o bread É muito bom É tipo o bread É muito bom É tipo o bread Olha essa Então tem com carne dentro Com as vegetais Com as ovinas Sim, dentro É chimichurri Provavelmente É a sauce E no top É o suco Caralho 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 Eu gosto dessa soca do chile. Eu gosto de tudo, hein? Estou feliz por te fazer feliz, cara. Obrigado por me fazer feliz. Assado de cheira é genial, mano. Comida não para! Comida não para! Todo momento! Sempre que ele te gusta de uma coisa, vem mais um prato para degustar! Assado de cheira em português. Assado de cheira. Assado de cheira é uma das carnes mais saborosas que tem. Eu uso uma pizza com acampo ou uma pizza apimentada. Você quer algum? Eu estou ok. Obrigado, irmão. Obrigado. A qualidade da gordura do assado de cheira é incrível. Por mais que ele seja um pouco mais rígido, ele é um esmanche. É tanta comida, meu Deus. É tanta parte que, ó... Eu amo a sua reacção. Eu amo isso. Ele tem muita gordura dentro. E a carne despeça facilmente. Que é muito diferente da carne bovina que as pessoas não costumam assar porque é dura. Muito dura. Muito mesmo. A carne despeça. É uma das caras mais caras do mundo. Eu sei o que é. Eu já pesquisei isso, né? Eu vi no outro vídeo. Por favor, irmão. Esse é o ribeiro de cheira. Isso é o ribeiro de cheira. E esse é o ribeiro de cheira. É tipo, a coisa gordura. É gordura. Obrigado. Você quer chimichurri? Isso, por favor. Eu não sei o que é, mas... E sempre tem molhos que dá pra fazer. São de salto? Não, não é salto. Ok. Você tem alguns caras também? Sim. Olha isso. Meu Deus. Meu Deus. Até saiu meio... O molho, né? O caldo. A história é muito diferente, né? Hummm. A melhor parte. Eu amo. Eu amo. Eu amo. Você não conhece isso aí, né, Gabe? Já comeu muito bem em alguns lugares do mundo, né? É, é. O Joey está viajando pelos países. Esse é o sexto país que ele está visitando. Onde você vai ir por aqui? Marrocos. Eu vou ir para Marrocos, Spaniel, França, União e Europa. Toda a Europa. Toda a Europa. E eu vou ir para Turquia. Eu vou ir para a Índia, 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 Índia... Tem que visitar a África também, hein? Só vai pra Marrocos, mas... É, tem que conhecer o África do Sul também. São bons de churrasco na África do Sul. Tem churrasco? Tem churrasco? Tem churrasco? É. Ó, Marrocos é bem interessante a comida. Marrocos é incrível. É uma longa jornada. Está vindo ela, a picanha. Picanha? Pô, meu Deus. A parte de churrasco que tantos brasileiros falam. Picanha! A gente só... Eu lembro daquilo... Daquela pegadinha do Toninho do Tornado. A gente só come picanha argentinha contra o Filé do Bom, certo? Eita! Olha aí! Olha isso! Muito mal, Vi. Muito mal, Vi. Ah, é a carne mais famosa. Você quer picanha, Jorge? Picanha? Uma mais? Sim, claro. Uma das coisas mais legais é a reação, eu acho, dos asiáticos assim. Eles têm um overreact muito bom. Isso é muito legal. Eles são espontâneos. Eles... Quando sendem uma emoção, eles se libertam assim. Se libertam, facilmente. Por favor, Pacquese. Deserto? Não, não. Você pode comer com a sua picanha. Ok. A gente é doce. A gente é doce. A gente é doce. Oh, meu Deus! Olha o queijo! Quer um pouco doce. Um pouco doce. O queijo? O queijo? Obrigado, irmão. A gente vai adorar. Esse cheijo é, tipo, sauté. Eu amo. Gostou. Gostou. Deixou o paladar. Muito, muito bom. Oh, meu Deus! Uau! Então, você gosta doce também? Ah, eu gosto doce. Mas eu gosto doce. Uma camada crocante por fora, Crunch. Outro e dentro é tão sujo, tipo, o cheijo vai louco. Nossa! É incrível. O negócio fica... Parece até cola de madeira. Eu amo o cheijo, mano. Boa, mano. Boa. Muito bom. Eu vou tentar essa carne. A picanha. A picanha. A picanha. Essa é uma carne que você provavelmente só vai encontrar no Brasil. É porque tanto falam bastante dessa carne. No Brasil. Picanha. No Brasil. Sim, provavelmente. Gabi não falou uma vez de tadakimasu. Fala aí, pode comer. Tadakimasu. Tadakimasu. Eu acho que essa é uma das melhores. Picanha? Sim. Você gosta disso? Uma das melhores carne que eu já tive. Falei que é uma das melhores caras que comeu na vida. Olha aí, hein? Ele falou que picanha é uma das favoritas dele da vida. Opa. Para você ver que não é uma paixão somente nacional. Não é só o Brasil que gosta. Então... Picanha é o número um, né, Jordi? Picanha é o número um. Picanha é o número um. Muito bom. Oh, meu Deus. Hum. Eu gosto quando você vem com palavras em inglês. Picanha é o número um. Picanha é o número um. Picanha é o número um. A comida não para. A comida não para. A comida não para. Todo momento traz comida. Todo momento. O cara... O cara já provou mais de dez. Dez paladares diferentes. Picanha é o número um. Sim. Nossa. Obrigado. P.I. é o cameraman. Ele todos comem chiquinha e picanha. Realmente? Picanha é o número um. Ele vai para tudo que você pode comer. E em Rion, ele vai comer isso. Nada mais. Você deve ter uma pergunta. Coração de galinha. Clássico. Bem coração de galinha. Fazer churrasco de galinha. Desde aqui é essa semana. Aqui tem o coração de galinha que vendem nos supermercados. Mas nunca pusamos para o churrasco. Agora é que está vir uma ideia. Fazer um... Um espeto aí de coração de galinha. Coração de galinha. Coração de galinha. Coração de galinha. Me dá umas ideias para ter o mundo. Coração de galinha. Você gostou do churrasco de galinha? Não. Ele está gostando de tudo. Ele está sendo espontâneo. É bem similar. É diferente. É chamado yakitori. É um pouquinho. Você gostou desse yakitori? É. É bem similar. E familiar com ele. Está bem familiar com ele. Aqui tem um especial que eu tenho para você. O que é isso? Cordeiro. Carre de cordeiro, eles chamam aqui. Carre de cordeiro? Ok. Eu rejeito a salsa porque era a salsa de menta. Ah, é muito bom. Carre de cordeiro é molhado, suculente e gorduroso. Ah, é muito bom. Carre de cordeiro é molhado, suculente e gorduroso. É. Hum. Hum. Eu gosto da reação dele, hein? Eu gosto de ver a reação dele. É muito bom, hein? Você está com as mãos? Sim. Com as mãos. Falei que é bom comer com as mãos. É o que os moçambicanos gostam de fazer. No churrasco, ó. Taca a mãozinha aí que facilita a outra do processo. Olha lá. Olha lá. O rodo está aqui, mano. É incrível. Ah, campinhado. Eu percebi que a cada momento trocam também os pratos. Conseguem ver? Os pratos estão vendo. Quando trocam a comida, vem outros pratos diferenciados. A carne quando vem. Comida diferenciada, os pratos diferenciados. Yeah. Vamos ir juntos. Vamos ir juntos. Sim. Tchim tchim. Cheese. Hum. Hum. Obrigado. Muito bom, hein? Hum. Eu gosto aqui. Muito boa qualidade. Tão tantos tipos diferentes de carne. Sim. Uau. Nossa, mano. Mascado. A fraldinha, mano. Essa é a fraldinha que tanto falam. Hum. Já percebi. É que eu vi bastante. Olha, Bento. Nas partes de carne tem a fraldinha, tem a picanha, tem a costeleta. Tem... Nossa. Um negócio que não acaba nunca. A fraldinha é essa aqui. Ok. Obrigado, mano. Isso é muito legal. Isso é bom, hein? Sim. Obrigado. Ai, gente. Gosto muito da fraldinha porque ela é muito boa de fibras, né? Você pega aqui as fibrinhas, ó. Hum. Wow. É fácil de cortar. É muito bom. É bom para fazer barbecue em casa. Hum. 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 Um pedaçado, a costela é bruto. Nunca vi ser servido assim, bem legal. É a parte desossada dela. Olha isso! Sim! Eles fazem como seis horas, essa carne. É louco! Essa carne de cozimento lento fica umas seis horas cozinhando. Nossa! E o restaurante tem que fazer isso que horas? Talvez mais cedo. Bem preparado. Muito tender, muito suave. Vinha. Olha isso aqui, chama-nos um desfiando. Olha que delícia! Nunca vi ela sendo servida assim, foi bem legal a experiência. Ó! Hum! Muito bom! Eu amo, Paty! Você trabalha? Você faz gym? Não, não realmente. Não realmente? Eu só passei muito, todos os dias. Passe, passe, passe. Uma das coisas que eu gosto muito do japonês, você pegar os japonês que fazem conteúdo, como o Matt Stone, tem o Zack Choi também, que é um monstro. Todos eles são extremamente magros. Cara, e eles comem igual um filho da mútu, cara. Eles comem bastante, mas são magros. Acho que eles são magros, é. Mano, eu não tenho ideia. Acabei de perguntar se ele faz algum exercício, e ele falou, mano, só ando. Pô, só ando não emagrece esse lanche, mano. Não, não, não. Então eles têm um metabolismo, eles têm um metabolismo muito bom, na qual quando eles dormem, né, que é uma gordura. Se o Bento come, oh, eu fico bem grande. Eu fico grande. Não dá, caralho. Possível. Mano, você encosta nele, ele é puro osso, mano. Magríssimo, magríssimo. Uma das pessoas mais magras que eu já fiz na minha vida. E come, mano, que é igual o Corbucci. O Corbucci. Bola. Ele tem alguma sozinha de barbeque? Sim. Tipo, as barbeques de barbeque. Aham. Devemos. Você conhece o Outback? Outback, sim. Sim, é a mesma coisa. Eles servem em Outback. Eu não gosto desse. Oh, você não gosta? Sim. É ok para mim. Tem alguma coisa melhor para ele. Barbeque de porco. Barbeque de porco. Você gostou? Eu gostei. Como você está estômago. Como 60%, 80%, 90%? 70%. Sim. 70%, ok? É bom. Você tem espaço para descerco? Claro. Estou muito bem. Estou muito bem. Estou muito bem. Sempre tem espaço para a sobremesa. O Corbucci já sabe qual vai ser, né? Vinha, qual vai ser? Sushi de mora. Sushi de mora. Show dele, vinhaizão. Vocês já pararam para perceber que a carne não para. A carne não para. Todo momento de trazer. Olha aí. A carne não para. Todo momento mais carne. Mais carne. Nossa. Mas isso aqui. O valor é único. Tipo... O valor estipulado assim, simbólico. Ou melhor, não simbólico, né? Mas... Taxa única. Sei lá. Nossa, mano. A carne não para. Todo momento traz mais isso. Traz mais... Acompanhado de molho. Acompanhado disso. Mais aquilo. É macia. Só pega com o filé mignon. Sim. Ela tem o filé mignon. É macia. Ela tem mais sabor do que o filé mignon. Ao meu ver, né? Eu gosto bastante. Outra espalhada. Olha aí, mano. O ponto maravilhoso. Olha o ponto disso, Vinha. Muito mesmo. E a vontade de comer. Olha isso, mano. Meu Deus. Muito macio. Imagina tanto de proteína nessas carnes. Porque, ó... Carne é rica em proteína. Carne vermelha. Imagina tanto de proteína. Cupim. Quantas horas é o cupim cozinhando? Nossa, três horas. Três horas. Três horas. Aham. Nossa, desfia facilmente. Oh, sim. Facilmente. O negócio desfia facilmente. A última carne, Vinha, antes dele provar o sushi de morango. É a última. Nossa, essa já vem crocante. Panceta. Panceta. Parece que é a parte da barriga, né? Nossa, vem crocante isso. Olha o que ele fez aqui, ó. Essa é a parte mais legal. É, ele soa tão branco. Nossa, branquinho por dentro, hein? Procente. Procente sem. É uma sozinha de limão. Claro, claro. Você quer? Eu vou provar tudo. Tá frio. Tá frio. Tá frio pra jogo, né? Aham. Oh, sim. Nossa, crocante. Essa é gordura. Oh, uau. Não, cozinharem o Matuto e o Barbacoa sabem fazer muito bem torredo. Sushi de morango. Sushi de morango. É o mais esperado, Vinhares. Hot roll doce. Pimenta biquinho. Isso aqui vem com ovos massagô legal. Com nachos. Salmão com nachos. Morango. E geleias doces, né? Meu Deus. Acredito que toda essa invenção é brasileira. Aí, o sushi é dos japoneses, mas essa invenção aqui já é dos brasileiros. É um sushi. É um sushi. É um sushi. Oh, meu Deus. O que é isso? Nachos. Doritos. Você conhece Doritos? Doritos. Doritos? Doritos. E esse é cranberry? Nossa, já imaginou. É pra mim. Meu Deus. Lembrando que hoje à noite a gente vai num rodízio japonês. Vamos tentar ser um dos melhores rodízios japonês de São Paulo. Essa daqui é mais uma brincadeira só pra ele ter a experiência de comer os Sushi de morango clássico, né? Sushi é brasileirado, né? É. É esse daqui. Ele já vai dar logo no de morango. Ele já vai pegar o melhor da noite. Vamos tentar esse... Um... Um strawberry sushi. Um strawberry. Um strawberry. Um morango. Não. Não vai aprofundar. Não anima. Não anima. Definitivamente não. Você acha que nenhum desse sushi você vai gostar? Não. Legal. O cara gostou das caras. Esse é o que a gente quer na vida. Sushi vem pra coelho. Vamos mostrar pros japoneses como que é o nosso sushi. Com todo sushi. Eu estou curioso. Esse? Parece de chocolate. Com o 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 chocolate. Esse é o seu desierto, mano. Não, o Sushi já não tá falando muito, ele é o cara do Sushi Interazônio. Não, sweet chili Sushi. Eu acredito que ele tá acostumado mais ao Sushi tradicional. Tô feliz de fazer ele experimentar o de morango e tivemos um pior que morango. Pimenta, biquinho foi o último no teu ranking. Eu não vou fazer ele provar os outros, eu acho que já foi o suficiente. Vamos falar sobremesa. O momento mais esperado do vídeo que é de mais interagindo com o George. Não, não vai ter, vou falar em português, vou fazer mímica pra ele. Mas eu gostei dele, já te ganhou, né? Chocolate, doce de leite. Ok, chocolate, doce de leite. Ice cream. Ice cream. Ice cream. Muito bom inglês. Muito bom inglês. Oh, sim. Vamos lá. Churros. Churros, doce de leite. Churros, doce de leite. Nossa, até bonito, hein? Nossa, que sobremesa. Na boquinha. Normal. Doce de leite. Doce de leite dentro. Hum, é bem bonito. Doce de leite. Co, co. O brasileiro tá menos doce, já. A primeira tá bastante, hein? Co, 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 co. Eu vejo uma variedade de doce. Tem doce de leite, mas aquilo. Eu vou fazer a reação do George, que eu acho sensacional, que ele fez em todo o vídeo. Quer experimentar uma coisa, amigo? A reação dele é espontânea, meu. Eu tô feliz de ver vocês se divertindo, cara. Essa é a minha turnê. Eu vou ter esse chocolate pancake. Panqueca. Oh, sim. E um ice cream. Um minuto. Um minuto. Um minuto. Ele vai te dará. Um minuto. É um minuto. Muito obrigado. Muito obrigado. Biscuit? Biscuit. Oh, o nome está aqui. Sim. Oh, sim. Não, ele é muito espontâneo. Amor. Amor. O Sushi é strong, Barry? Depois desse tipo morado, é frango morado. Comeu com tudo, moleque. Isso é melhor do Sushi, hein? Definitivamente. Obrigado, Jorge, por vir ao Brasil e experimentar comida conosco. Claro, claro. Eu estou muito feliz de ter você aqui. É meu prazer. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado, Jorge. Meu irmão, meu novo irmão. Meu irmão. Japão. Japão. Brasil. Japão. Gaba. Top demais. Dá like, Gaba. Top demais. Confirmos aqui um japonês. Provando churrasco brasileiro é tudo isso, mano. Variedade de carne. Carne que não para mais. Todo momento, cara. Todo momento vem isso. Todo momento vem aquilo. Você fica, ó. Tua mente fica bugada de tanta coisa que come. Sem falar da sobremesa. Mas é isso, família. O que vocês acharam do experimento do gringo? Provando assim o churrasco brasileiro. Ele está dando uma maratona pelo mundo que fala o Gaba. Então, se ele gostou, é porque a coisa é boa. Sem esquecer que falam que ele é perito nisso, né? Tipo, ele é bom nessas coisas de comida e não comida. Mas é isso, família. Beijo e abraço. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Fuuu. Fuuu. Fui.